Fala galera, ligado aqui no canal do VSR chegando pra mais um vídeo, o tema do vídeo agora é NBA, vamos falar de NBA aqui no canal, muita gente cobra e lógico que eu tô aqui pra falar do título do Los Angeles Lakers da NBA Cup ou do In Season Tournament, que é uma novidade dessa temporada da NBA, vamos falar sobre isso. Antes daquele ritual de sempre deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, claro, se você quiser, puder vir em membro do canal do VSR, clicando no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima, e se você quiser um trabalho individualizado, só eu e você, sobre jornalismo esportivo, tá rolando a mentoria do VSR, é só você clicar no link de informações que tem aqui que a nossa equipe vai te ajudar. Tô gravando esse vídeo no domingo, depois de na noite de sábado, o Los Angeles Lakers ter batido o Indiana Pacers por 123 a 109, num jogo disputado em Las Vegas, e com isso conquistar a NBA Cup, ou conquistar o In Season Tournament, que é, traduzindo na tradução literal, o torneio dentro da temporada regular. Uma novidade da NBA para esta temporada. Para quem não estava sabendo, nesta temporada a NBA veio com uma novidade para agitar um pouco a temporada regular. Tem muitas críticas do tamanho da temporada regular da NBA, não só da NBA, do beisebol também, do hóquei também. Vira e mexe esse tema aparece nos esportes americanos. E a NBA, para dar uma agitada nisso, ela criou um torneio dentro da temporada regular da NBA, que é como se fosse uma espécie de... Uma espécie de Copa do Brasil, para a gente fazer uma correlação com o futebol. Por exemplo, isso existe no NBB, que tem a Copa Super 8, que em determinado momento da temporada, os oito primeiros fazem um torneio eliminatório, em que eles vão se enfrentando até alguém ser campeão. Seria mais ou menos isso que a NBA fez. O que ela fez? Ela pegou os 30 times, 15 em cada conferência, e esses 30 times foram divididos dentro da sua conferência em três grupos de cinco. E aí, cada time jogou quatro vezes contra os adversários do próprio grupo. Os três campeões de grupos, mais o segundo melhor colocado no geral, se classificavam para a semifinal da Copa. E aí, perdão, se classificavam para as quartas de final da Copa, e aí eles jogaram em jogo único o primeiro contra o quarto, o segundo contra o terceiro. Depois eles foram para a semifinal, que era o equivalente a uma final da conferência. E aí, jogo único já em Las Vegas, cada lado, o lado leste fazia uma, o lado oeste a outra, e os vencedores se cruzaram na final. Então, o Lakers ganhou a parte, ganhou toda essa disputa do lado oeste, e o Indiana Pacers ganhou batendo o Boston nas quartas de final, num jogo duríssimo, num jogo muito, muito, muito importante, muito interessante até de jogar. E o Indiana Pacers ganhou a disputa do lado leste, e eles fizeram essa final. Só pontuando, os seis jogos anteriores, os quatro da fase de grupos, podemos dizer, mais o jogo das quartas e o jogo da semifinal, eles contaram normalmente para a temporada regular. Então, esses seis jogos fizeram parte dos 82 jogos da temporada regular. A decisão, o jogo final, esse não. Esse é um jogo à parte, ele não conta para a temporada regular. E, na decisão, o time do Lakers bateu o Indiana Pacers, que está muito, muito, muito forte. O Indiana Pacers é um elenco muito físico, que acelera o jogo o tempo todo. Tem como principal destaque o armador excelente, o armador Tyrese e Halliburton, e que está toda hora jogando, acelerando o jogo, correndo o tempo todo. E o time do Lakers é o time do Lakers concentrado em LeBron James e Anthony Davis, mas nessa temporada com um elenco de apoio muito melhor, muito maior. Então, se você pega aí os jogadores ali, você tem um Austin Rivers ainda mais confortável, e ainda crescendo muito mais, e você tem alguns jogadores que chegaram. Então, se você pega o time do Lakers que tem à disposição aí, o elenco de apoio, você tem alguns jogadores bons ali, que podem dar um ritmo bom. Tem o Cam Reddish jogando bem. Trouxe o Gabe Vincent, que estava até machucado. Então, você tem o Vanderbilt, que já tinha jogado bem na temporada passada. Então, você tem um elenco de apoio bom para ajudar o LeBron James e o Anthony Davis. E na decisão, a gente teve ali um plano de jogo muito bem executado, muito bem feito pelo... Tem ainda outros jogadores do Lakers, que a gente pode falar. Tem o DeAngelo Russell, que é um jogador meio, digamos que, muito inconstante, mas tem o Teron Prince, que tem jogado muito bem. Tem o Jackson Reyes, que é um ala pivô, pivô, que tem conseguido ajudar muito bem. Então, assim, o time do Lakers está mais sólido. E no jogo, foi um plano de jogo muito bem feito pelo Darwin Hand, técnico do Los Angeles Lakers, que ele estudou muito bem o jogo e viu a deficiência do Indiana Pacers em marcar o jogo dentro do garrafão. O Pacers é o time que mais toma ponto dentro do garrafão. E assim, o Lakers passeou e controlou o jogo desde o início, jogando dentro do garrafão. No intervalo do jogo, quando o Lakers foi ganhando por apenas 5 pontos, embora o volume de jogo dele fosse bem maior do que isso, o Lakers conseguiu acertar 21 de 30 arremessos de dentro do garrafão. Nem o Miles Turner, nem o Isaiah Jackson não estava conseguindo parar o Anthony Davis dentro do garrafão. E assim, o Lakers foi ficando à frente quase sempre, com uma diferença ali que variava entre 10 e 5. Aí, de vez em quando, o Pacers acelerava, deduzia a diferença para 2, 3. Mas o Lakers, tirando lá um comecinho que o Indiana liderou, o Lakers comandou o placar o tempo todo. E já do meio do último quarto para frente, o Lakers abriu e pôde ganhar por 14 pontos um belo título. Lógico, o destaque da decisão foi o Anthony Davis, com absurdos 41 pontos. 20 rebotes e 5 assistências. E ele fez isso machucado, tá? Porque em uma jogada lá no começo do terceiro período, ele sente uma dor na virilha. E a sensação é que ele não ia jogar mais. E ele ainda continua jogando e faz uma partida maravilhosa. O Austin Rivers jogou muito bem, fez 21 pontos na primeira metade do jogo, terminou com 28, dando ali um gás bizarro, quando o LeBron estava no banco. E o LeBron James, nessa final, fez 24 pontos, 11 rebotes, 4 assistências. O destaque pelo Indiana foram o Halliburton, que foi muito bem marcado, e muito bem marcado, que fez 20, e o Mahurin, que também fez 20. Outros destaques do Pacers nesse campeonato, o Topping, o próprio Miles Turner, e o Bruce Brown, jogaram muito mal nos arremessos. E assim, o time do Indiana, que depende muito do arremesso de fora, acabou não conseguindo competir. Então a partida, na decisão do Anthony Davis, foi bizarra. 41 pontos, 20 rebotes. E o MVP do torneio, contando todos os sete jogos, tanto o Indiana quanto o Lakers, chegaram à decisão com seis vitórias e nenhuma derrota. Os dois times ganharam os seus seis jogos, para chegar os quatro na fase de classificação, e logicamente, os dois no mata-mata, quartas e semi. E na decisão, o Lakers terminou com 7-0, como campeão da NBA Cup. E o MVP de todo o torneio, o MVP de todo o torneio, foi o LeBron James, com essas médias que estão aqui, nos sete jogos, e aí aqui estão as médias dos três, tá? Dos três principais jogadores do Lakers, o LeBron James, o Anthony Davis e o Austin Reeves. As médias do LeBron James, 26,4 pontos, oito rebotes, 7,6 assistências, 57, arredondando, por cento de arremessos no geral, 60%, é isso mesmo, meio a zero, 60% nos arremessos de três pontos, além de 77,5 nos arremessos de lance livre. Então, assim, mais uma vez, o LeBron foi premiado como MVP, e é um prêmio por todo o campeonato, um prêmio justo, embora na final o Anthony Davis tenha sido o cara. Qual o peso disso? A NBA Cup, esse troféu é a primeira temporada, então está começando agora, mas é mais um título para o Lakers, um Lakers copeiro, já que é a NBA Cup, para ganhar esse título, mais uma conquista para o legado do LeBron James, mais um prêmio individual para o LeBron James, o LeBron James quatro vezes MVP, quatro vezes MVP das finais, várias vezes MVP de All-Star Game, agora MVP da NBA Cup, ou do In Season Tournament, e a prova é que esse time do Lakers vai crescer, esse time ainda vai dar uma melhorada, pensando na temporada, na temporada o Lakers tem a campanha de, deixa eu ver, cadê a campanha do Lakers, no geral, na temporada regular, o Lakers tem 14 vitórias e 9 derrotas, nesse momento é o quinto colocado do lado oeste, mas está ali, está no bolo, melhor campanha do oeste por enquanto, é o Minnesota Timberwolves, 17-4, o OKC tem 14-7, o Dallas Mavericks 13-8, e depois empatado com o atual campeão Nuggets, estão Lakers e Nuggets com 14 vitórias e 9 derrotas, então, começo de temporada regular ainda, 23 jogos, ou seja, basicamente um quarto dos jogos, esse time do Lakers ainda pode crescer, ainda mais usando o LeBron como tem usado, o LeBron tem sido usado assim, ele não tem sido usado para jogar o tempo todo, o LeBron na decisão jogou 34 minutos, ele tem sido usado, tem dado muito descanso para o LeBron na temporada regular, porque ele não é mais nenhum garoto, mas quando ele entra, ele dá uma intensidade inacreditável, é como se ele falasse, como se fosse no videogame, você falasse assim, LeBron, eu vou te botar, quando você botar, você corre tudo que você tem para correr, deu uma cansada, volta para o banco, dá uma descansada, aí entra, e aí o Alston Reeves tem dado um papel importante nisso, e aí depois ele, ah, apertou o jogo, volta o LeBron, dá tudo que você tem para dar de gás, volta para o banco, então tem sido usado assim o Darwin Hand com o LeBron, e afinal o LeBron parece que não, mas o LeBron já tem 38 anos, o LeBron não é nenhum garoto, mas continua com médias e atuações de quem é muito jovem, ele é que é esse campeão da NBA, da NBA Cup, e aí o primeiro torneio desse, que eu acho que apesar das pinturas das quadras bem bizarras, e com muita reclamação de muita gente, jogadores não gostaram, a maioria deles, mas eu acho que a NBA Cup, o In Season Tournament, deu muito certo, E você, gostou? Gostou do título do Lakers? Gostou da novidade do In Season Tournament? Diz aqui embaixo nos comentários, o resto do atual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha no seu grupo, no WhatsApp, no Telegram, se você puder, quiser, vire membro do canal do VSR, muito obrigado pela audiência, valeu, tchau.